Dá bom dia, dá bom dia pro pessoal, dá bom dia pro pessoal, dá bom dia. Ai meu Deus, você tá com vergonha? Tá com vergonha? Tá? Tá bom hoje. Bom dia pessoal, então, voltamos com os dailies porque tava com saudade de fazer isso. E hoje vai ser um dailies só pra começar a esquentar, a gente não vai fazer nada de diferente, eu tô em casa mesmo. Porque agora a rotina mudou, né? Agora tem essa criaturinha que fofinha, que nem sempre deixa eu fazer as coisas. E eu vou tentar hoje dar uma ajeitadinha na sala, que tá meio bagunçada, a gente gravou ontem à noite e eu não arrumei nada. Olha ali, soft box ali ainda, colchão que a gente usa pra abafar um pouco o som. Esse meu sofá tá cheio de pelo. E eu tenho que tirar isso tudo hoje porque amanhã é o mês-versário, hoje a gente vai receber umas visitas e a casa não pode estar tão virada assim, né? Porque ninguém merece. Ah, e eu ainda tenho que contar com a colaboração do Anthony. Se ele deixar eu fazer as coisas, porque ele tava, sei lá, acordou meio raseadinho, chorando. Então, bora acompanhar a gente em mais um dia. Coloquei ali na cadeirinha que eu sei que ele gosta, pra ver se ele acalma e deixa eu fazer as coisas. Né, bebê? Será? Será que você vai deixar a mamãe fazer as coisas? Eu acho que o problema dele é com a câmera. É só eu ligar a câmera, ele chora. Porque ele tava quietinho, quietinho agora. A cadeirinha, ele gosta muito de ficar aqui. É. E eu ligar a câmera, ele dá um... E uma choradinha. Mas eu tenho que arrumar as coisas, neném. Pode ser? Você vai deixar? Você vai deixar? Você vai deixar a mamãe fazer alguma coisa nessa vida? Vai? Tem que arrumar a casa? Arumar a casa, você deixa? O que foi que você tem? Deixa arrumar a casa. Deixa? Você deixa? Você deixa? Talvez? Talvez, só talvez. Se você não quiser, você não deixa, né? Né? Sim, mamãe. Acho que ele tá melhorzinho agora. E vai deixar fazer alguma coisa, né? Hum, nenenzinho. Você apeca? Acho que é parecendo um besta, né? Falando. Ai, não tem como. Não tem como. Olha só. Ah, bomba de amassar. Amassar esse menino. Amassar, 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 amassar. Pensem no menino que tá chatinho hoje. É o Antony. Ele chorando demais e, tipo, muito difícil acalmar ele. Aí agora eu tô andando na rua pra ver se a criatura cansa um pouco, pra me dar um pouco de descanso. Mas é porque, assim, amanhã ele vai fazer quatro meses. E dizem que quando chega os quatro meses, chega num pico de desenvolvimento. A criança meio que muda o comportamento, fica um pouquinho mais chorona, mas exige um pouquinho mais de colo. Então é paciência, né? Porque... Ah, chorinho. É que eu te oro. E esse é o Antony. Que não para de chorar hoje, mas gosta de passear. Gosta de ir pra rua. Não é mesmo? Antony. Antony. Tá nem ligando. Cansou de chorar, né, Antony? Eu sei que eu cansei. Ai, mas tô dando aqui uma volta no condomínio mesmo. Mas não é bom que descansa a cabeça. Fica muito tempo dentro de casa. É chato. Quem deu muito trabalho hoje é você mesmo. Dá uma risadinha quem deu muito trabalho. Quem deu muito trabalho hoje, dá uma risadinha. E finge que não é com você, né, ô? Sem vergonha. Agora tá na hora de tomar o banho e dormir. Encerrar o dia pra gente descansar. Que é, ô. O Kel não vai aparecer não, mas ele vai dar um oi. Porque ele não apareceu no dele a hora nenhuma hoje. Oi. Vale a hora de banhar. Bora banhar esse bebê. Tira essa roupa. Tira essa roupa. Chega dessa roupa. Toda babada. Toda babada. Tá enjoado. Ele só quer chorar hoje. Mas a gente na hora de secar faz festa. Saca o bebê. 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 Saca o bebêzinho. Saca o bebê. Finalizando o dia. O bebê já pronto aqui pra dormir. E até amanhã. Boa noite, pessoal.